Eu sou o Gleison, vim de Joinville, Santa Catarina. O mercado lá é bem aquecido, a demanda é muito alta, tanto que hoje em dia as bikes deram um upgrade na questão de bike, qualidade. Aí eu já comecei a buscar a parte de recurso para poder mexer, mão de obra. A oficina tem bastante, tanto nessas oficinas mais simples, desde essas mais sofisticadas, que tem uma demanda de bike mais evoluída. Antes de vir para a escola, desde a minha infância, adolescência, eu trabalhava com bicicleta. Aí depois de um tempo ali, dos 18 anos para frente, eu entrei na parte de indústria. Agora, quando eu saí dessa indústria, há quase nove anos trabalhando lá, saí e daí eu parti para o ramo da bike. Mudou, mudou bastante, principalmente a parte de evolução das bikes. As características delas hoje evoluíram muito. Aí para mim não ficar desatualizado, entrar no mercado conhecendo um pouco mais, foi onde eu recorri à escola para poder ter o conhecimento, para poder aplicar nas bikes novas. Aqui na escola, me surpreendeu bastante, até pela questão da estrutura. Nunca tinha saído de Joinville para fazer curso, sempre busquei qualificações, sempre na própria região mesmo. Mas aí quando eu cheguei aqui, vi tudo a questão da estrutura, os professores, sempre ajudaram bastante, misturaram bem. Tive uma questão de apoio, de dúvidas que foram surgindo. Na hora das aulas, sempre apoiaram bastante, sempre esclareceu bem. Profissionalmente, eu digo que foi uma realização de um sonho pela questão de saber trabalhar com essas bicicletas novas que estão no mercado. Antes, essas bikes que eu mexi eram as bikes mais simples, essas Monark, Barra Circular, Tropical, as bicicletas mais simples. Hoje não, hoje as bicicletas evoluíram muito e eu busquei me qualificar, para não ser só mais um mecânico sem ter a qualificação. Aí foi onde eu busquei essa parte de qualificação para poder aplicar no dia a dia. Era um sonho. Foi realizado. Me sinto satisfeito também pela maneira que eu aprendi, pelo conhecimento que eu agreguei. Para mim, isso vai fazer totalmente a diferença na minha frente. A bike vai ser não só a questão de um sonho, de realizar um sonho, de entender um pouco mais o conceito da bike, mas principalmente buscar entender mais e ter uma qualidade de vida melhor também na bike. Essa questão de mudança é bem radical. Porque eu trabalhava no escritório, ambiente fechado. Na bike, hoje, querendo ou não, olhando a questão das ferramentas, foi o que mais me chamou a atenção. Eu gostava mesmo da parte mecânica mesmo. Foi onde me trouxe novamente para a questão da bicicleta. A gente fica ansioso, porque fica aquela tensão de uma prova, de saber se vai passar ou não vai, mas depois que passa o momento, que vem a aprovação, a gente se sente realizado. Não vem a hora de voltar para casa com a família, mostrar o diploma, pendurar lá na oficina e tocar adiante. Se você pudesse incentivar uma pessoa que, assim como você, é de outra cidade, mas tem o sonho de se especializar, de trabalhar com bicicleta, o que você poderia dizer para essa pessoa que vai incentivar a luta na sua experiência? Cara, eu digo que vale a pena, tá? Porque, assim, o meu medo era ficar longe de casa, né? E, às vezes, assim, a gente acaba se limitando, pensando que não tem a necessidade, mas, cara, vim para aqui, para a escola Parque Tu, foi diferencial para mim mesmo. Tanto de ver a estrutura que vocês têm, a questão dos professores, a educação. Cara, aqui eu vim para cá, entrava aqui às 9 horas da manhã, e saia aqui às 6 horas da tarde, ficava até 7 horas da noite, andando aqui dentro, tendo apoio, tirando todas as dúvidas, assim, foi bastante gratificante. E recomendo para qualquer um que quiser vir fazer aqui, com certeza a escola vai abraçar, vai ajudar na melhor maneira possível. Independente se tem algum conhecimento ou não, com certeza, é o grande diferencial da escola. Ele é abraçar o aluno mesmo, principalmente os que vêm de fora, que não tem, às vezes fica longe da família. Cara, aqui é um respeito grande, assim, com a consideração aos alunos que estão aqui. Obrigado.